Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje o tema basicamente vai ser assim como se fosse uma pequena continuação do vídeo de sexta-feira passada, bota aqui para nós, Fernando, o vídeo sobre chlorela e hoje eu vou falar sobre um outro alimento muito associado à chlorela e que obviamente todo mundo conhece, né? Está aqui no quadro, ok? Não? Não associaram ainda o nome? Tá bom, então eu vou botar a tradução aqui para vocês, ó. Olha só, agora talvez sim, né? A famosa espirulina, não, es não, não é espirulina, espirulina, né? Esse aqui é o nomezinho mais científico, artrospira, feio nome, né? E por que ela é chamada de espirulina? Por causa da estrutura, quando a gente analisa ela no microscópio, ela tem uma estrutura em hélice ou espiral, né? Um espiral, por isso que ela é chamada de espirulina. Um pouco equivocado também é a classificação dela, né? Porque a gente sempre fala assim, ah, espirulina também é uma alga, assim como a chlorela é uma alga. Por quê? Porque ela ficou famosa sim, ela era classificada como uma alga, classificação das algas verdes azuis, porém, recentemente, ela foi desclassificada. Essa relação filogenética caiu fora e hoje ela é considerada uma cianobactéria fotossintetizante. Mas ela ainda é achada na literatura como uma microalga, tá? Porém, a gente sabe que ela é uma cianobactéria. E a gente encontra 35 espécies diferentes dessa cianobactéria espirulina, porém, 3 dessas espécies são usualmente consumidas como alimento, tá? A gente tem a espirulina máxima, a espirulina platensis e a espirulina fusiformis, tá? Então, aqui nós temos os 3 tipos, opa, aqui saiu errado, é platensis, faltou o N. Platensis, ó, máxima platensis e fusiformis, os 3 tipos de espirulina que são utilizadas atualmente na alimentação. E por que é tão utilizada como uma fonte nutricional? Ela tem propriedades muito parecidas com a chlorela, que nós já falamos, então, no vídeo da sexta-feira passada. Só que ela tem ainda mais proteínas do que a própria chlorela, tá? Ela vai de 60% a 70%, dependendo do tipo da espirulina, né, que é utilizada. 60% a 70% de proteína. Carboidrato compreende 14% a 20% da estrutura da espirulina. De 6% a 7% aqui são lipídios, né, gorduras. Aqui, especificamente, o tipo mais comum de gordura é uma extremamente importante, que é o ácido gama-linolênico. Extremamente anti-inflamatório ao corpo. Minerais e vitaminas extremamente importantes aqui. Vamos citar o magnésio, o cálcio, o ferro, o potássio e o fósforo. Então, nós temos aqui os minerais e vitaminas mais abundantes na espirulina, além do complexo B, que faz com que esse alimento, assim como a chlorela também, seja muito utilizado pela comunidade vegetariana, comunidade vegana. Por quê? Porque além de ter bastante vitamina do complexo B, se destaca aqui a vitamina B12, né, porque muitos alimentos, eles são ricos em vitaminas do complexo B, mas com quantidades de B12 muito pouca. E as algas e também a espirulina contém uma quantidade de B12 muito grande. O que se destaca aqui também na espirulina é a presença do beta-caroteno em altas concentrações, beta-caroteno, que é um antioxidante muito poderoso e também um antioxidante que está associado a estimular a camada de mucina, que é uma camada protetora de todas as velocidades das células do intestino. Então, protegendo também o nosso próprio intestino de doenças inflamatórias. Temos uma vitamina antioxidante lipossolúvel aqui, que é a vitamina E, em altas concentrações também, fazendo com que esse alimento realmente seja o queridinho da ciência nos últimos anos, né. Muitos estudos estão sendo conduzidos, utilizando a espirulina, observando a biodisponibilidade, porque muitas vezes a gente tem aí uma estrutura rica em nutriente, mas que o corpo humano não consegue absorver muito bem. E a disponibilidade absortiva da espirulina, ela vem sendo evidenciada como altíssima. 90% do que você consome ou ingerir, né, do que você recebe ao ingerir a espirulina é absorvida. Então, ela vem se tornando um super alimento utilizado nas culinárias que têm bandeiras aí, culinária detox, culinária funcional. Muitos chefes de gastronomia detox e funcional têm colocado isso daqui. E principalmente, a gente percebe a presença de espirulina e também de chlorela nas receitas de suco verde, porque fica maravilhoso colocar isso de manhã, realça o sabor do suco detox e tem esse efeito destoxificante já muito bem determinado. Porém, embora estejamos falando aqui que a ciência vem estudando essa cianobactéria, isso não é de agora, né? Quando que a gente tem aí, quais são os registros, os primeiros registros do consumo da espirulina? Quando os espanhóis chegaram ao México, né, eles perceberam que o povo azteca, que lá habitava, eles já coletavam a espirulina no lago, o nome do lago, ó, Texcoco. Eu acho que é assim que fala, escreve-se assim, tá? Texcoco, que era onde os aztecas coletavam a espirulina e faziam um molho para cereais, um molho com cereais para usar na comida. O molho tinha um nome, chamava shimoli ou shimoli, não sei, sei escrever, não sei falar aqui, tá? Mas eu acho que é assim que fala, shimoli. Então aqui já são os primeiros registros do uso da espirulina na alimentação, tá? Aqui, o que a gente tem que falar que fica um grande diferencial da espirulina? Como eu mostrei para vocês, né, 60 a 70% da composição dela é feita de proteínas. E as proteínas, elas vão se decompor, decompor não, vão se quebrar no nosso estômago, né, fazer um processo de hidrólise e se transformar em aminoácidos. Todos os aminoácidos essenciais estão na espirulina e outros aminoácidos também se encontram lá. Um aminoácido muito importante aqui, que está em abundância, é a fenilalanina. Por que isso é importante? Porque a gente vai estudar um pouquinho de fisiologia do aparelho gastrointestinal. Olha só, aqui eu tenho o esôfago, aqui eu tenho o estômago, aqui eu tenho o duodeno, ok? Existe uma válvulazinha aqui, chamada de esfíncter esofágico inferior. E aqui a gente vai chamar isso daqui de anel do piloro. É o piloro, tá? É um anel que fecha. Quando a comida entra no estômago, ela vai ficar aqui dentro nessa câmara, que é o estômago. E esse anel aqui e esse anel aqui, eles vão se fechar para que a comida permaneça aqui dentro para sofrer o processo de digestão e depois poder passar adiante. Quanto mais tempo a comida ficar aqui dentro, mais a sensação de saciedade nós teremos e, portanto, comeremos menos. E a abertura deste anel aqui do piloro, ela vai ser determinada por alguns fatores, tá? Alguns. Um deles é a acidez do estômago, outra é a presença de colicistoquinina. Mas existe um aminoácido que ele vai retardar a abertura do anel do piloro, que é a própria fenilalanina. Ou seja, quando você coloca espirulina na comida, você está dando altas concentrações de fenilalanina, fazendo com que demore um pouco mais para abrir o anel do piloro. Por isso, a espirulina é muito utilizada como um recurso sacietógeno em dietas de emagrecimento. Mas não é só como sacietógeno que a espirulina é conhecida. Por quê? Já estão descritos aqui na lista dos efeitos, os potentes efeitos para a saúde que a espirulina pode trazer, já está descrito. Controle de pressão arterial. Então vamos listar aqui no quadro. Controle da hipertensão arterial sistêmica. Controla os níveis de glicose. Diminui as taxas de colesterol. Tratamento da disbiose. E existe aqui também, descrito, pela alta concentração da vitamina B7, biotina, e ferridoxina. Ferridoxina. Isso daqui ajuda a eliminar o gás carbônico do corpo. Diminuindo cãibras, diminuindo a formação de ácido pirúvico e de ácido lático no esporte. O ácido lático é aquela produção do lactato, vira ácido lático, que faz com que você tenha uma dor muscular, uma dor em fadiga. Então quando você usa a espirulina no atleta, ele consegue eliminar uma maior concentração de CO2, diminuindo então, retardando, postergando a formação do ácido lático. Então olha, até no esporte, a gente pode trazer benefício da espirulina. O principal composto bioativo, eu sempre falo para vocês dessa sigla aqui, CBA. Ficociamina é o principal composto bioativo da espirulina, que é quem determina também a cor verde da espirulina. É a Ficociamina que dá esse tom esverdeado para a espirulina. É um potente anti-inflamatório e antioxidante, fazendo com que haja aqui um controle, inclusive da replicação viral. Doenças virais recebem aí, o corpo protege-se melhor das doenças virais e também já está provado um efeito anti-câncer, diminuindo aqui, vamos listar aqui, diminuindo a probabilidade de mitogênese de células tumorais se replicando. Então diminui o poder, a força das células tumorais. Então pessoal, olha aí, olha que baita estratégia para você colocar na tua alimentação. Sempre vou recomendar que você faça isso acompanhado de um nutricionista, de um médico que estude essa parte de vitaminas, de minerais, de suplementação. Eu até posso colocar aqui para vocês dose? Posso, posso, porque ao mesmo tempo que eu vou botar, eu não estou incentivando ninguém a usar, porque as doses vão tanto de 500 miligramas até 5 mil miligramas. Ou seja, olha só, por que a gente fala que precisa de alguém para instruir você? Porque quem você é aqui nesse range que a gente fala 5 mil miligramas, a gente chega a usar em pacientes que estão tratando com uma patologia, em pacientes atletas, 500 miligramas é o mínimo que a gente usa para um paciente, mas precisa que alguém determine para você quem é você aqui, o quanto você precisa introduzir, qual é a quantidade que você precisa colocar disso na tua vida, na tua alimentação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber lá toda semana novos alertas de novos vídeos chegando até você sobre saúde, prevenção, bem-estar. Convido você também a participar, a seguir o meu Instagram, que é onde eu coloco lá diariamente, abasteço você com muito mais informações sobre saúde. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever, fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.